O que é tudo escuro? Pessoal, chegamos aqui no mall. Agora tira meu óculos. Pessoal, eu descobri uma coisa. Eu descobri quem bateu a caminhonete. Nem foi você. Foi quem então? Foi o Davi? Davi, você bateu a caminhonete? Foi. Você bateu a caminhonete? Foi não. Davi falou que não. Pessoal, daqui a pouco a gente explica pra vocês o que aconteceu com a batida. Tem? Teve uma árvore no meio, não tem? Eu acho que teve uma árvore, Davi. Vamos lá então, pessoal. Passeando aqui, domingão, aqui com a família. O Davi não quer sair, não. Não quer sair do colo, não. Vamos, Davi, descer. Olha lá. O Davi já está procurando os desenhos dele, entendeu? O que eles estão procurando, Davi? Vamos pra cá. O que? Estou falando com vocês, essa loja aqui em cima, é loja tudo de um dólar. Mamãe Santos já está de olho nela. Olha lá, vamos lá? Vamos lá? Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele já foi no sessão dele mesmo. É de brinquedo mesmo, né? O pessoal falou que não pode filmar aqui não, Davi. Olha aí, pessoal. Qualquer camisa aqui, ó. Três por três e cinquenta. Não. Três por dez ou cada uma por três e cinquenta. Olha aí. Qualquer camisa aqui, ó. Bosta, olha que bonito. Olha esse boné aqui. Qualquer boné é três dólares. Português. Estamos agora em uma loja... Tem até boca, tem até boca. Olha aí, suplemento pra academia. Mano Santos está querendo ficar forte. Né, Davi? Você vai entrar na academia também? Achou ou não? Davi não pode não, Davi tá lá dentro. Aí pessoal, a gente pegou esse aqui ó, é uma proteína sem muita caloria e estamos saindo daqui a pouco, Davi tá aqui ó, Davi já sentou aqui nessa área de brincar né Davi, olha aí os Legos dele, menino Davi, você vai demorar um ano pra montar isso Davi. Aí pessoal, a mamãe Santos foi ali na loja e deixou o Davi aqui brincando, olha aqui, o Davi tá montando o Lego dele, as pecinhas aqui do Lego, né? Você montou isso aqui ó? Eu montei isso aqui ó, é aqui, dá um tchau pessoal lá, fala assim, vai família Santos, Vem lá, vai? Não, aqui ó. Vem lá, vai família Santos, manda B, B. 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 D. 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 oh do you say you want a second okay yeah please can I get the happy mail chicken nuggets six pieces yeah yes please okay ok also can I get the quarter pound just plain but upon a point yeah I mail please o que tipo de bebê? posso pegar uma mocha frappe? uma mocha frappe? sim ok o que é isso? eu sei, certo? muito bom delícia? olha a mamãe Santos aí pai! 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 olha o seu caiu olha o papai Santos aqui uma batatinha para despistar e o Davi? ah tá, isso aqui ó esse é um café gelado, muito bom vai Davi muito bom? hum hum dá joia então, fala good good pode aí pessoal, entrei aqui agora na best buy para pegar isso aqui ó que eu tava precisando que é o carregador carregador do computador levei meu computador para arrumar e o pessoal me devolveu o computador e não não me deu o carregador ainda, entendeu? tive que comprar esse novo aqui eu tô saindo aqui agora o pessoal saindo agora da best buy comprei o que eu precisava o pessoal tá querendo saber o que aconteceu com a caminhonete como é que foi a batida você vai colocar a culpa em quem? você vai colocar a culpa em quem? foi minha e da árvore não, não ela colocou a culpa em mim ela falou que eu tive participação que participação que eu tive? teve, teve de qual? eu encostei e ele relou a casaleta não olha ela colocou ela colocou a caminhonete a caminhonete ficou agarrada na árvore e aí você pediu ajuda de quem? pediu ajuda de quem? quem poderá nos defender? aí eu fui tirar eu fui tirar a caminhonete porque ela já tava eu já tinha encostado né? o Davi tá chorando aqui que foi Davi? desgrita que foi Bivai? o Davi ali mas pessoal resumindo eu estava no lugar onde eu nunca tinha ido antes nunca tinha passado e a gente foi chegando lá a gente foi procurar o hotel a gente foi procurar o hotel achamos o hotel daí a gente foi atrás do hotel a gente tava procurando o estacionamento só que as ruas atrás do hotel isso é verdade isso é verdade muito, muito estreita é rua até Onoei por quê? porque é muito estreita é uma área mais de mais turística não é assim estrada normal a rua normal movimentar né? duas mãos e tal é bem nem parecia ser rua lá é as casinhas bonitinhas tudo assim pra turista meu pessoal não dá mais a pé tô muito apertado e eu tinha que fazer uma curva e nessa curva tinha uma árvore nisso que tinha uma árvore eita eu fui curvar entendeu? só que eu fiz a curva muito fechada e eu fui tentar fazer a curva no que eu fui não dava pra curvar eu dei ré que eu dei ré que eu fui de novo eu ganhei a caminhonete não é aqui meu amor é lá na frente aí eu pedi pra ele me ajudar porque eu não sabia como sair dali aí só que ele queria ir pra frente se ele fosse pra frente agora a culpa é minha agora não eu desci da caminhonete fui ver qual a situação lá da árvore tava encostado na árvore se ele fosse pra frente se ele desse ré a árvore ia além de arranhar onde arranhou ia arranhar também a porta então ia ser pior verdade aí eu falei com ele não vai pra trás vai pro lado porque era a única solução ou ele dava ré pra poder então né se ajeitar pra poder fazer a curva e mesmo assim deu trabalho é porque a curva era muito muito estreita daí ou então ele ia pra lá se ele fosse pra lá ia amassar mais né onde já tava encostado claro mas se ele desse ré ia ser pior porque além de arranhar ia arranhar até a porta ia entrar pras duas portas né aí ia ser pior aí eu falei com ele vai pro lado pra então fazer a curva aí ele fez aí foi a hora que arranhou entendeu não ela já tinha batido eu encostei na árvore você já tinha batido ele vai tirar e arranhou não ela já tinha batido já já tinha batido meu amor eu fui tentar tirar o que você estragou entendeu aí eu brinco eu falo que foi ele que arranhou mas a culpa foi minha entendeu não não mas escuta aqui pessoal a bateria tá acabando aqui eu acho que foi no exato momento então eu deixo pra vocês quem bateu o carro foi mamãe santos ou foi papai santos então aqui ó e outro eu não quero saber desses homens aí ficar de piadinha aí falando que isso é cor de mulher não viu não a caminete é grande vocês veem pro vídeo vocês não imaginam o tamanho que é essa caminete não é muito grande é uma f-150 gabine dupla né estendida muito grande a traseira dela ela não é essa traseira convencional ela é uma traseira super dura e muito grande então eu deixo pra vocês nos comentários quem bateu a caminhonete foi a mamãe santos ou foi o papai santos que foi tentar ajudar tirar o que você achou eu encostei na árvore e ele arranhou a caminhonete eu falo com vocês no próximo vídeo tchau pessoal gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal valeu tchau